Olá, família! Vamos juntos a aquecer um fogo, hein? Vamos lá! 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 A primeira coisa que eu faço quando levanto da calma é me esticar, alongar o meu corpo, hein? Assim! Então agora vamos juntos alongar o meu corpo, aqui! Assim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos esticar os nossos braços! Vamos! Vamos lá! 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 Agora, vamos aqui, vamos esticar a língua e soltar na boca. Assim. Vocês conseguem? É isso, assim. Muito bem. Até podemos criar uma melodia com isso, o que precisasse. Assim. Boa! Agora vamos trabalhar a nossa respiração. Quando nós trabalhamos a respiração, automaticamente estaremos a trabalhar a nossa concentração. Então, vamos inspirar e expirar. Quando nós inspiramos, puxamos o ar pelas marinas e depois tiramos o ar pela boca. Tá bom? Assim. Para que vocês possam perceber, é só colocar a mãozinha aqui, assim. Vamos lá. Inspirei agora e a minha barriga enchiu de ar. Agora, expirou. Inspirou. Expirou. Inspirou. Expirou. Muito bem. Agora, vamos inspirar e expirar, pronunciando as vogais. Assim. Assim. É I O Muito bem. Uma salva de palmas para vocês. Uuuu. Então, esses exercícios vocês podem fazer sempre que puderem. Uma vez aquecidos, agora podemos entrar para o nosso tema. O CIMÁGICO. Mas o que é isso de CIMÁGICO? Vocês sabem? Já ouviram falar do CIMÁGICO? Hum? Vocês imaginam o que será? Será que é um bicho de sete cabeças? Não, 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 não. Não é, não. O CIMÁGICO é uma técnica de improvisação e de criação de personagens criada pelo ator e ensinador Konstantin Stanislavski. São as circunstâncias dadas, que podem ser escritas ou imaginadas, mas que servem para situar as personagens. O Konstantin Stanislavski diz que todo o trabalho do ator começa com o uso do CIMÁGICO. É por isso que é muito importante, porque o CIMÁGICO ajuda-nos a sair da vida cotidiana e para entrar num outro mundo, que é um mundo muito importante, que é da nossa imaginação. Mas como é que funciona o CIMÁGICO? Como é que nós podemos improvisar o Zão do CIMÁGICO? Para que a gente possa ter uma boa improvisação, primeiro, precisamos de um texto. Pode ser um livro, onde nós vamos retirar um punhal de circunstâncias dadas. Assim como podemos usar a nossa imaginação. É isso. Precisamos também da nossa imaginação. Depois disso, usando a nossa imaginação, nós até podemos sair da rua. De repente vemos uma situação e começamos a criar. Usamos a nossa imaginação para ir mais ao fundo. Depois disso, nós vamos precisar da nossa sensibilidade e criatividade para que a gente possa encarnar os personagens ou viver as circunstâncias dadas. Eu tenho aqui um exemplo de como funciona o CIMÁGICO na vida real. Imagine só, vocês encontram-se com um amigo ou familiar, não é? Conta-vos, ou melhor, que essa pessoa esteja a passar numa situação complicada. De repente vocês ficam aí tão concentrados a ouvir tudo aquilo que aquela pessoa está aí a dizer. Passo a passo, vocês começam a digerir, começam a ouvir aquilo, aquilo entretenho no coração. É uma coisa incrível. E daí, em algum momento a pessoa pergunta, Imagina, se fosse tu, o que é que tu farias? Nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, sentimos a dor daquela pessoa. Que tal? Deu para perceber? É assim como o CIMÁGICO funciona no teatro também. Agora, eu criei duas situações. Uma situação imaginária e a outra eu tirei de um livro. A primeira situação é, uma mulher está há muito tempo sem sair de casa por conta da pandemia. Mas ela espera por uma visita muito importante. E se eu fosse essa mulher, o que é que eu faria? E se tu fosse essa mulher, o que é que tu farias? Podemos experimentar? Vamos? Bora lá! Eu tenho aqui esta saia. É a saia que eu escolhi para a minha personagem. Ela chama-se Maria Isabel. Tem 48 anos de idade. Vive sozinha. Mas tem um filho que não mora com ela. Que tal? Podemos avançar? Bora! 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 Para! 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 Oh! Entra, entra! Não precisa fechar a porta, é isso, encostar. Ah, muito bem. Então, aproveita para levar as mãos, hein? Hum, isso é bom. Por favor, sente-se. Fique à vontade. Então, como é que estás? Ah, eu? Eu estou assim, não é? Estou bem. Dizem que estou bem. Mas estou, não estou viva. O importante não é estar viva. É. Quem? Eu? Ah, minha querida. Até que vale a pena tu, que saís todos os dias, que não sei, que já tem vindo aqui e consegue se trabalhar. E eu que não faço nada. Ah! Sabe, está tudo tão difícil. Desde que meu filho foi, até TV aqui em casa já não tenho. Estragou-se! Mas eu vou fazer o quê? Estou aqui presa. Apenas que eu até já conheço o número dessas chapas todas que estão aqui em casa. Só ficam assim a contar um, dois, três, quatro, todos os dias. Não tem como. Ah, mas o que é que eu posso fazer? Sabes, eu estou na sofrência. Na sofrência. Não, não dá a fazer. Ah? Como assim? Como isso? Como é que tu deixas a solução para isso? Mas aí o problema é que assola todo mundo. Como assim? Ah, não, não é possível. Vocês aí em casa. Acredito no que ela está me a dizer. Ela diz que eu posso sair de casa, sem sair de casa, mas usando a minha imaginação. É possível. Ah, eu não acredito. Conta-me lá bem essa situação. Faz favor. Vê lá. Ah, não. Não precisa. Fala ali mesmo. Essa cadeira é para ti. Mas diz que precisa sujentar por quê? Ah, está bem. Não, afasta lá. Está bem. Vou te falar. Para daqui então. Não, vou te ver bem. Ah. Ah. Preciso. Ah, está bem. Ah, já fechei. Ah, já. Ah. É para eu usar a minha imaginação? Mas como é que eu vou usar a minha imaginação? Ah, está bem. É para eu imaginar como se eu fosse um pássaro. Mas eu não sou um pássaro. Está bem, eu vou imaginar então. Faz de conta ser um pássaro. Eu não sou, mas aqui na minha imaginação sou um pássaro, não é? Ah, está bem. Eu, agora estou a ver, acho que até estou a ver umas luzes aqui. Oh, por todo lado. Sim. Ah. Ah, sim, espera, 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 espera. Oh, parece que estou a ver o mar. Uau. Que bonito o mar. Eu até posso me espelhar. Está um pássaro mesmo. Um pássaro gigante. Ah. Mas que bonito. Olha só para as minhas jazas. Uau. Até posso voar. Meu Deus. Mas que bonito. E agora... Uau. Eu posso me espelhar aqui. Mas esse lugar é tão lindo. Deixa eu voar mais. Ah. Eu consigo ver todas as árvores aqui. Mas que bonito. Olha, olha, olha ali. Ali, 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 ali. Consegui ver uma flor a brotar. Uau. Aqui parece tudo. Parece uma poesia aqui, sabe? Uau. Eu posso voar mais. Uau. 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 Ai. Ai. Ai, meu Deus. Eu acho que não quero mais sair daqui. Não. Não quero. Não quero mais sair daqui. Ai, quero ficar aqui para sempre. Ai. Eu não sabia que eu podia usar a minha imaginação para voar. Para sair daqui. Para sair do cotidiano. Para sair desse confinamento. Afinal, eu não sabia. Ai. Ah. O quê? Como assim tenho que voltar? Ah, não. E que isso é tão bom? Não. Eu não quero voltar. Eu acho que gostaria de ficar aqui para sempre. Ah. Tá bem. Então, eu posso usar a minha imaginação sempre que eu quiser, né? Ah. Tá bem. Então, como é que eu faço com a vontade? Ah. Ah. Tá bem. Eu... Ah! Já está, Jair. Eu até pensei que é nesse friozinho aqui. Mas, olha, eu não sei como é que eu vou te agradecer. Foi muito bom. Ah. Já vai. Mas como? Fica. Eu posso preparar um chazinho bem gostoso só para ti. Não. Ah. Tá bem, então. Olha, eu nem sei como te agradecer. De hoje em diante, eu nunca mais me sentirei sozinha. Nunca mais mesmo. Nunca mesmo. Eu nem sei como é que eu descobri isso só hoje. Tá bem. Desde que eu te levo até a porta. Tá bom? Vamos. Vamos lá. Que tal? Deu para vos inspirar para as vossas improvisações? Hum? Hum? Muito bem. Agora eu vou fazer mais uma improvisação. Claro. Usando-se mágico. Nesta situação, eu retrei de um livro. Do nosso poeta, José Craverinha. É. Ele mesmo. Ah. Um velho poeta contador de histórias que gostava muito de contar histórias na aldeia. E se eu fosse esse velho, que histórias eu contaria? E se tu fosses o velho, que histórias tu contarias? Podemos experimentar? Podemos experimentar? Vamos lá. Aqui está o velho. Ele tem 89 anos de idade. Anda de bingala. Vamos lá ver o que o velho nos traz. Era noite. E o menino vadio tinha fome. Na papaera, a papaia estava madura e o menino vadio estendeu a mão. Oh, mamãe não. O menino vadio estendeu a mão, gorda fome. Ah, tinha a minha fome de uma única papaia, o menino. E a papaia estava ali, toda madura. Mais madura que a libra de ouro no bolso do Molung Sousa. E o menino descasso estendeu a mão. Estendeu a mão. Estendeu a mão. Mas de repente um homem atrás do muro. Mas de repente um homem atrás do muro. Calo e certeiro. Puxou o gatilho. E o silêncio da noite ficou mais silencioso. E a escuridão da noite ficou mais escura. E o coração vermelho do menino ficou mais vermelho. Era a noite. Na papaera, a papaia estava bem madura. O escuro no meio do escuro estava mais escuro. E sobre o muro branco, o menino estendeu a mão, mas o homem mau deu um tiro. Mas o homem mau deu um tiro. Oh, mamãe, não. E o menino caiu. Oh, mamãe, não. Oh, o menino caiu. O menino vadio já não pede mais esmola. O menino vadio já não tem mais fome. O menino vadio já comeu tanta bala. A bala do homem mau. Afinal, não era o menino que tinha fome. Era o homem mau de chamangulho que tinha fome do menino. Não era o menino. Não era. Afinal. Afinal. É a bala do homem mau que tinha fome do muro. Afinal. 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 Muito bem. Agora é Nélia agora. Já não é o velho. É. Nós acabamos de ver uma situação trágica. Nós podemos encontrar situações do gênero cômico e situações do gênero trágico. O importante é que nós vivemos as personagens, é encarnar as personagens, viver as circunstâncias dadas com a verdade. Nos colocamos no lugar das personagens como se fôssemos nós. E dizemos, e se eu fosse personagem tal? E se eu fosse personagem X? É assim como o Cimágico funciona. Muito obrigada. Quero aproveitar esse espaço para pedir a vocês, para que gravem as vossas improvisações. Aproveitem, inspirem-se e mandem para nós, que nós iremos adorar. Agradecer à Fundação Fernando de Ituculto por este espaço. Agradeço ao Venal Socialista pela iniciativa. Agradecer também aos autores que fizeram parte deste projeto. A Isabel Jorge, o Samuel Yamatate, a Eunice Mangate. E a vocês que sempre estiveram aí nos acompanhando. Muito obrigada. Era noite, na papaeira, a papaia estava bem madura. O escuro e o medo estão às escuras. E a vocês que estarem lá. O verso foi ação. Obrigado.